E o que mais está repercutindo foi o que disse a Giovanna. É, dá uma olhada. Entrou um VT errado, aí a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna. O JN é logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Até já. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Problema antigo, há chuvas. Cinco pessoas morreram vítimas de fortes chuvas em Minas Gerais apenas no começo de 2020. Que delícia! É a minha Bugman da Suzuki. Segura aí. Ai, ai. Segura aí. Segura. Segura aí. Senta aqui, ó. Se sigo não! Solta! Ela é a serena! Ataque o dedo. Ó, o chavalo tá fazendo corpo. É ótimo o que se acontece. Isso não é uma... Isso é um monte de coisa. Nossa, gente! Ô, mestre! O que que ele faz? Mestre! As imagens aéreas... Atenção! A única emissora da Paraíba que vai mostrar agora imagens aéreas agora de João Pessoa no local da concentração. A expectativa é que passe por aí, ó. Olha, ela circula a lagoa. Aí vem, volta. E siga para adaptar as pessoas. Daqui a pouco faz imagens aéreas. Imagem do vivo aí. Sabe por que eu quero imaginar imagem do vivo? Tem gente me entendo por aí dizendo que tem helicóptero. Onde é que tem helicóptero? Fala a verdade, rapaz. Ó, eu vou desvendar o helicóptero deles, ó. Olha onde tá o helicóptero deles. Ei, não me dá não. Que mentira do enterro da puta. Atrás da máquina, que é o computador. Que fica ali atrás, se você quiser ver. Tá ali atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai, sai, sai! Eita, hoje.